Boa tarde novamente. Sobre a petição 5 de 2023 a propósito da melhoria da Avenida de Berna, o livro compreende e partilha das preocupações dos peticionários e agradecemos esta petição. O livro também entende que não discordando das recomendações que são propostas pela 8ª Comissão Permanente, as mesmas não têm o alcance que os peticionários ansiavam. O Vice-Presidente afirmou publicamente na 19ª reunião plenária desta Assembleia Municipal de 26 de março de 2024, em resposta a uma intervenção sobre o relatório de auditoria às ciclovias feito pelo deputado Miguel Graça dos Cidadãos por Lisboa, o seguinte, e cito, recebemos o relatório e aquilo que nós nos propusemos fazer foi receber o relatório, trabalhar sobre aquilo que era o nosso projeto de expansão da rede ciclável e acolher algumas propostas. Faremos a apresentação conjunta já em abril. Ainda não tenho data, mas será no mês de abril. Estamos em maio de 2024, portanto, perguntamos onde está a auditoria, o que diz sobre a anterior ciclovia que existia na Avenida de Berna e que este Executivo amputou, para substituir por um quarto da ciclovia com dimensões ilegais que não cumpriu os mínimos estipulados no artigo 23º do Ramuel. O que diz esta auditoria sobre o troço amputado de ciclovia ilegal dos novos tempos? Para quando se prevê reformulação da Avenida de Berna, incluindo alargamento dos passeios, acalmia do tráfico, canal segregado para transporte público, mais arborização e uma ciclovia ininterrupta, direta, segregada e segura em toda a extensão da Avenida da Praça de Espanha para ligar à rede ciclável do eixo central da Avenida da República. Para que a Avenida de Berna deixe de ser definitivamente, deixe de ter definitivamente um perfil de autoestrada velha e passe a ser uma Avenida nova, sustentável, cosmopolita, digna de uma capital europeia do século XXI. É isso que queremos. Muito obrigada.